Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2008. A gente está aqui no bairro São Vicente, na rua Rio Grande do Norte. Então é o seguinte, a gente pode ver que tem um tulho, né, que é depositado aqui no local aqui. E o Ventura é o mesmo local onde tem uma nascente. Então aqui, a gente pode observar que está bem, o processo aqui está bem acelerado de degradação e que... Vamos chegar aqui no nascente aqui. A gente pode observar que são realmente uma montanha de tulho, né, e que a nascente ainda reside... Mais ali para frente, o lugarzinho, a galera aqui. A gente pode observar que está bem acelerado de degradação e que está bem acelerado de degradação. Passando por um processo de degradação muito forte, a gente tem consciência aqui que é um local que ainda dá para preservar. A gente vê a água ali que tem até peixe, né. Aqui tem uma cachoeira aqui, uma cascatinha aqui, uma coisa assim, uma... Uma água aqui bem... Bem vigorosa, assim, a gente pode observar que... Aqui, um ambiente natural do qual a degradação, apesar do nível de degradação, é um local que ainda resiste. A gente vê nascente que pode ser para todo lado, mas, infelizmente, com certeza, essa nascente vai desaparecer devido à quantidade de entulho. Aqui tem mais ou menos uns 6, uns 5, 6 metros de entulho que vai vir para dentro dessa nascente e vai acabar com todo esse ecossistema aqui, que é o que é o sistema que está... Vindo de lá. É, a gente acredita que de imediato o que tem que ser feito, a gente tem que conter aqui essa... De entulho. Essa quantidade de entulho que está sendo jogado aqui e cercar essa área, né, porque... Lá em cima. A gente percebe que é um ecossistema muito rico e, tipo assim... Aqui a gente pode observar vários tipos de resíduos, né. Concreto, garrafas pet, sapato, isopor, é... Garrafas de refrigerante, tampa de panela, é... Um soquete de lâmpada. Trazir muito em tudo, muito em tudo. Se continuar de refletir essa nascente aqui, com certeza, ela vai desaparecer. Todo ecossistema que vai... Que existe aqui, vai deixar de existir. Em função, simplesmente, da exploração imobiliária que tem aqui nesse local. Ou seja, bom... Então, aqui agora é o seguinte. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para tentar mostrar um pouco, tipo assim, Na prática, o que acontece aqui no Uruaçu. Porque as coisas ficam tão escondidas que as pessoas simplesmente não têm a informação. Né, então nós estamos saindo aqui agora da nascente, subindo aqui uma montanha de entulho, Escalando, praticamente. Né, e aqui, quando a gente chega aqui nós... É, meu amigo. É. Sou. Morrendo na nascente. Pois é, meu amigo. Como é que a gente faz com esse trem, hein, cara? Vamos cercar aqui, gente. Deve ser a primeira condivência. É, né? Depois a gente vê o que faz. Não, beleza, então. É, eu sinceramente estou impressionado com tudo que eu vi aqui hoje. Né, eu acho que, tipo assim... Uma coisa tão bonita... Toneladas e toneladas de entulho que está indo para dentro da nascente, Que ela, com o tempo, ela vai desaparecer. Por quê? Toda aquela riqueza ali, de que a gente percebeu. Não, já tem o panorama lá embaixo. Pois é, faz o risco de desaparecer, simplesmente. Pela exploração imobiliária. E pela falta de concentração das pessoas. Oi? Bom dia. Será que é de Uruaçu mesmo? Ah, não é não? Agora só está bom. Já está boa? Tudo bem? Bom dia. Oi, piancinha. Tudo bem? Oi, piancinha. Agora a água que tem ali embaixo. Ali que tem ali. Não é? Tem ali embaixo. Só que ali tem que ter nada de lá. Porque está acabando com esse tal. Não é difícil para mim. Não é difícil para mim. do que hoje. Não, mas aqui acabou com a chuva. Aqui em barrancou tudo. Mas aqui é muita água aí. Tinha água aqui, ó. Nós banhava aqui. Tinha um portão ali, ó. Tinha água aqui, ó. E aí? Tinha água aqui, ó. Nas bacias hidrográficas situam-se todas as atividades humanas, como agropecuária, mineração, turismo, indústrias. e as cidades com toda a sua complexidade. O crescimento acelerado e desordenado da malha urbana sobre as vertentes amontantes da bacia hidrográfica é um fator preocupante, pois tem acarretado no agravamento dos processos erosivos e, como consequência, comprometendo a qualidade das águas dos mananciais. Estas transformações são geralmente decorrentes de desmatamentos inadequados e sem critérios, da ocupação em desacordo com a aptidão agrícola das terras, sem a ausência de um planejamento e gerenciamento adequado dos recursos hídricos e da pressão antrópica ocasionada pelo crescimento populacional, dentre outros fatores. Do ponto de vista físico, a microbacia é uma unidade geográfica delimitada por uma rede de drenagem, córregos, que deságua em um rio principal. Está muito longe. Está muito longe daqui. Olha só a tomada. Até sair lá na nascente.